Música Olá, já imaginou pagar 45,1% de imposto sobre uma garrafinha de água mineral de 500 ml? Pois é, essa é uma realidade no Brasil. E o painel Univale de hoje vai falar sobre os encargos tributários de produtos, principalmente na alimentação e também nos medicamentos. Aqui no estúdio eu converso com o Wagner Rodrigues, que é coordenador do Núcleo de Jovens Empresários da Associação Empresarial de Itajaí, que lidera aqui na cidade uma campanha nacional para a diminuição dos encargos sobre os produtos. Obrigado pela sua presença, Wagner. Eu que agradeço. Como é que vocês estão mobilizados aí? Por que o Núcleo de Jovens Empresários abraçou essa campanha do Feirão do Imposto, que já vem há muito tempo sendo desenvolvido aqui? Sim. O Feirão do Imposto já vem desde 2003, começou na cidade de Joinville e foi abraçando, alcançando todo o estado de Santa Catarina através do SEGESC. E veio do encontro com o Movimento Brasil Eficiente, que é tentar simplificar e reduzir essa carga tributária que é muito alta hoje. Isso atrapalha os negócios também para quem é empresário, além de pesar no bolso do consumidor? Atrapalha bastante porque essa carga tributária, ao mesmo tempo que ela é muito alta, o retorno dos benefícios aos consumidores, ela volta muito baixo. Então, para abrir uma vaga de emprego, tem um custo muito alto, para gerar hoje um trabalho diferenciado com o consumidor final, tem um trabalho muito alto e isso ingesta um pouco a classe empresarial. Agora, na quinta e na sexta-feira, vocês fizeram aí campanhas onde alguns parceiros venderam produtos, alguns tirando parte da alíquota, outros tirando 100% da alíquota. A gente acompanhou aí, foi numa farmácia aqui de Itajaí, uma rede de farmácias, em que foi tirado aí, dado quase 50%, dado 50% de desconto nos medicamentos genéricos. Então, nós conversamos aí com o farmacêutico e ele nos falou que a esperança para medicamentos mesmo era uma alíquota zero. A gente vai ver um pedacinho da entrevista aí do Murilo Fernandes, que é dono da farmácia, que é um parceiro aí de vocês. Sim, o empresário local foi bem receptivo, porque Itajaí tem uma meta de 15 mil assinaturas para contribuir para o movimento. Então, nós conversamos com os empresários, vamos entrar na ideia de vocês, porque a gente precisa mostrar para o consumidor que esse repasse não fica para nós, ele fica para o governo federal. E o consumidor sempre acha que esse percentual é do empresário. Então, o impacto está sendo muito grande e as pessoas estão observando que um remédio de R$ 25, ela paga apenas R$ 11. Então, é uma diferença muito grande. A conscientização das pessoas está sendo muito grande. A gente vai ver, então, Wagner, a opinião do empresário, desse empresário que abraçou essa causa aí, o Murilo Fernandes, aqui em Itajaí. E creio que muitos empresários no Brasil também abraçaram essa causa. Vamos dar uma olhada aí. Seria um imposto justo, tanto para o consumidor, tanto para quem tem um negócio, como uma farmácia, que também os impostos impactam, por cargas trabalhistas e tudo mais? Bom, a meu ver, eu considero como medicamento, o ideal seria imposto zero. A gente sabe que, na realidade do Brasil, isso está muito longe de acontecer, mas existem países onde o imposto é zero. E, como eu falei, muitas vezes não são países muito mais desenvolvidos do que o Brasil. Então, eu acho que, assim, se nós não conseguimos acabar com os impostos acima dos medicamentos, mas que existe uma redução significativa para que a gente consiga, para que a grande maioria da população consiga se beneficiar em alguma coisa que não é supérflua e, sim, essencial para a sua sobrevivência. Pois é, o Murilo falou aí que realmente não é supérfluo, né? Muita gente chega a deixar até quase todo o orçamento doméstico, né? Se não tiver filhos para ajudar outras pessoas, na farmácia. Quem usa mais remédios são idosos, né? Que muitas vezes ganham um salário mínimo, então isso pesa bastante, né, Wagner? Pesa bastante e, além dos medicamentos ser uma necessidade extremamente básica, a alimentação também deveria ser um imposto bem reduzido, né? Esse é o nosso sonho, para que a gente chegue no momento daqui 10, 20, 30 anos, de repente, num imposto único bem reduzido, né? Mas a semente está sendo plantada para que, pelo menos, a gente consiga mostrar a nossa proposta de emenda constitucional, que é a PEC, para que a gente consiga, pelo menos, simplificar, desburocratizar, né? Isso também, né? E que tenhamos um resultado final para o consumidor. Esse é o nosso, essa é a nossa meta. Como é que aqui em Itajaí vocês trabalham na associação comercial, além do núcleo de jovens empresários, existem outros núcleos também, né? Temos. Que combate, como é que esses núcleos estão envolvidos, assim, nessa meta e nessa campanha? Indiretamente, os núcleos, sempre quando tem um evento pontual de cada núcleo, os outros, indiretamente, eles nos ajudam, né? Então, eles estão com a baixa assinada, para que eles consigam assinaturas com os integrantes dos núcleos e os demais associados da ACI também. Agora, é justo, assim, claro, as pessoas precisam comprar carro, precisam comprar materiais de informática. O governo incentiva muito isso, né? IPI zero, para comprar automóveis, material de informática, foi prorrogado aí o IPI também, né? Mas há necessidade também dos alimentos, há necessidade dos medicamentos também, né, Wagner? É, há necessidade dos alimentos, pelo consumo diário, né? Dos medicamentos pela necessidade básica e também na educação. A gente está com um ponto muito forte esse ano no imposto sobre a educação. Ensine bastante na questão do transporte e todo o contexto, né? Na questão da mensalidade, na questão da estrutura, para que consiga reduzir. Porque, na verdade, assim, o que acontece? Hoje, a carga tributária, ela é muito alta. Para onde está indo esse dinheiro? Como ele está sendo aplicado? Como que está sendo retornado ao consumidor? Então, uma das vertentes que o consumidor possa nos ajudar é a gente conseguir, a partir de um milhão e meio de assinaturas a nível de Brasil, para que a gente consiga chegar a um determinado fator e dizer, não, nós temos uma proposta para oferecer algo melhor para o Brasil, entendeu? A gente viu ali, né, algumas imagens, assim, dos medicamentos, né, e dos pãezinhos também, né? O pãozinho aí incide em torno de 22% que o dono da padaria tem que pagar de impostos. Ontem, o senhor Antenor, lá da padaria da Vila, tirou um pouco desses impostos, chegou a 18%, né? Isso fez com que a população pagasse um pouco mais barato, né? Mesmo que sejam centavos, um real, dois reais, mas isso já faz a diferença também, né? Faz a diferença. Você imagina as pessoas comprando quatro, cinco pães todos os dias, durante um ano inteiro, e ter uma diferença de 50 centavos, um real ao dia. Faz uma diferença muito grande. Quem tem família grande também, que compra muito, né? Com certeza. Agora, você falou, então, da educação, né? E a gente viu aí que a educação realmente está um pouco elevada, né? Quantos por cento de impostos aí tem em cima da educação de tributos? Vocês têm uma conta? De 27% a 38% é o que incide na educação. Que também é uma necessidade básica, né? Que precisaria ser o mínimo possível de imposto. O objetivo, um dia, que se chegue no imposto único, vamos lá, 5%, 7%, e deixe de gerar essa montoeira de taxa. Hoje o Brasil tem mais de 80 impostos, para você ter uma ideia. Além dos encargos trabalhistas também, né? Os impostos estão aí nos alimentos, mas o empresário ainda tem que pagar os encargos trabalhistas, né? Tem que pagar os encargos trabalhistas, né? Isso. E se você vê no seu olerite o que você ganha do valor bruto, olha, só faz um cálculo de que chega um valor líquido para você, e aí você vê a quantidade de dias que você trabalha para pagar impostos. São mais de 100 dias. Mais de 100 dias? Mais de 100 dias. Para pagar impostos. Para pagar impostos. Então, são um quarto, mais ou menos, 365 dias, 100 dias para pagamento... Para pagamento de impostos. De impostos é muito complicado, né? É muito alto, é muito alto. Tem que ter, porém tem que ser bem aplicado e voltar em benefício à comunidade, entendeu? Alguns economistas falam aí que, assim, liberar muitos impostos, o consumo vai ser elevado e a inflação vai aumentar também. Mas isso eu acho que não é uma tese muito correta, né? No Brasil ela passa a ser uma tese correta, porque nós não temos uma estrutura de base hoje. Tanto é que quando o veículo, ele baixa 5, 6% o IPI, aumenta a demanda e o Brasil hoje não tem uma capacidade produtiva, principalmente em matriz energética para isso. Então, precisamos, mais uma vez, esses impostos que são arrecadados, que sejam bem distribuídos, para a gente criar essa base, essa estrutura, para que a gente consiga ter essa alta demanda, entendeu? Ainda há carência, por exemplo, na saúde, na educação. Muita gente que frequenta as farmácias para comprar remédio é porque já foi no posto, né? Sim. Pegaram medicamento e o medicamento está faltando, não tem. Então, ela é obrigada a ir na farmácia e pagar os impostos que deveriam ser revertidos para a saúde. Para a saúde. Para equipar as farmácias dos municípios e do Estado, né, Wagner? O imposto é um dos problemas que nós temos, né? A saúde é outro. E esses tributos, né, a prioridade é igual o pré-sal. Há tantos por cento do pré-sal, está direcionado para a educação. Mas não se vê resultados efetivos. Houve uma ascensão aí nos últimos 4, 8 anos, mas está muito lento. Precisa muito mais. Precisa bastante até, né? Porque a gente vê aí promessas de campanhas cada vez mais, mas não vê nenhum candidato aí falando sobre a questão de impostos, a questão de abraçando essa causa do feirão do imposto, né, do impostômetro também. Não se vê muito isso nas campanhas políticas, né? Não, timidamente, né? Muito tímido. Porque eles têm até medo, assim, de falar pela questão dos partidos, dos outros partidos. Então, ah, queremos reduzir o imposto, mas quanto? Entendeu? Mas aí vamos deixar de arrecadar. Vou te dar um exemplo. A BR-101, você acha que só o Estado de Santa Catarina, com o imposto que ele arrecada, que é um dos 7, 8, o Estado que mais arrecada no Brasil, você acha que a gente não conseguiria duplicar? Só nós. Com o nosso imposto que a gente arrecada? Exatamente. Em menos tempo, que é uma promessa que já passa quase 20 anos. Então, o imposto na esfera federal, ele vem, ele busca, uma velocidade muito rápida, leva até lá em cima, em Brasília, e depois nós temos que ficar implorando para ele voltar a parte desse imposto para beneficiar o nosso Estado ou a nossa região. Então, isso tem que diminuir, essa burocracia que tem que diminuir. A gente vê também a BR-470, né? Hoje já foram realocados 30 milhões da verba que veio, porque não vai ser conseguido gastar tudo por causa do atraso de obras, até o final do ano foram alocados recursos para outras obras. Isso é inadmissível também, né? A BR-470, sim, num Estado rico desse, como você falou, que arrecada bastante. A BR-470 é uma prioridade de muito tempo. Além de ter o caminho da insegurança, de vítimas fatais, ela é um gargalo aqui para a nossa economia muito grande. Então, já deveria de ser há 10, 15 anos ser projetada e hoje ela já está duplicada. E aí já tem mais impostos, que é o IPVA, né? Justamente. Que paga isso, né? Então, assim, aí nós temos o IPVA, aí nós temos o IPTU, aí nós temos o ICMS e aí para uma consulta você tem que esperar 3, 4 meses, né? Para uma cirurgia você tem que esperar de 6 ou 8 meses, para uma segurança você tem que pagar, para uma estrada com estrutura você tem que pagar. Então, onde nós vamos chegar com tudo isso? Onde está a aplicabilidade desses impostos? Essa é a nossa pergunta. É isso, Wagner. Então, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo agora, vai falar um pouquinho sobre essa campanha, né? Que é o Brasil Eficiente, que é para proposta de emenda constitucional, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Pai Norte Vale volta em instantes. O Painel Unival está de volta hoje aqui no estúdio, eu converso com Wagner Rodrigues, coordenador do Núcleo de Jovens Empresários da Associação Empresarial de Itajaí, que está liderando a campanha aqui na cidade para que os impostos sobre produtos aí diminuam no país. Realmente são encargos muito altos, você viu no início aí do programa, uma garrafinha de água mineral tem de tributo 45,1%, realmente é muito alto e dentro desse feirão do imposto que acontece simultaneamente em todo o Brasil, ontem, aliás, quinta e sexta aqui em Itajaí, as pessoas puderam comprar pãezinhos aí, mil pãezinhos com 18% de desconto, aí o empresário, dono da padaria, ele abriu mão aí da alíquota e também numa farmácia aí que vendeu medicamentos genéricos com 50% de desconto. A gente vai ver agora a opinião de alguns consumidores que aproveitaram aí esse desconto e realmente aí foram e compraram os medicamentos com desconto, o que ajudou um pouquinho na economia. Se os impostos fossem menores, seria melhor? Oxa, com certeza ajudaria muito a comunidade, a população que gasta tanto com imposto, né? Você compra, você costuma frequentar bastante a farmácia então? Com certeza, sempre. E quando tem uma promoção aí, mesmo que a gente venha no horário que é para aproveitar, né? Hoje quanto você acha que economizou aqui? Ah, 50%, eu ia gastar uns 50 reais, economizei 25 reais, com certeza. E hoje barato, não estou levando nada, hein? Só para quebrar um galho. Precisa baixar realmente os preços dos remédios? Como precisa? Eu tomo 10 comprimidos por dia, tem que comprar mais barato, né? Já perdeu as contas, assim, de quanto gasta por mês? Já. Nem faço as contas, porque eu sei que precisa demais baixar, né? Tá aí, Wagner. Então a gente viu aí dois consumidores, né? Para os outros que frequentaram aí e aproveitaram o feirão do imposto, realmente as pessoas sentem no bolso essa diferença, né? Sente. Esse é um exemplo clássico da carga tributária alta, né? Então ele economizou ali em torno de 25 reais. Então você imagina isso em duas, três compras por semana. Vamos que ele tenha criança ou pai ou mãe que precisa desse remédio, né? Então é uma economia muito forte. Ele falou para mim que vai quase todos os dias porque tem uma sogra doente, né? Então é... Tem alguém na família com problema e precisa semanalmente estar comprando. Então ele, com certeza, ele poderia comprar mais. Mas no estado que hoje a gente se encontra, não há essa possibilidade. Essa senhora que toma 10 comprimidos, né? Diz que não consegue no posto de saúde, né? Então vai e compra na farmácia, né? Então realmente, se fosse menor a alíquota, ia sobrar mais para ela fazer outras coisas também, né? Com certeza. Por isso que eu parabenizo a iniciativa privada e principalmente a farmácia de Itajaí por essa iniciativa de mostrar esse impacto para a população. Para ver o quanto ela está deixando de ter a mais esses medicamentos na sua residência. Isso que é interessante porque o empresário não pode só visar o lucro, né? Que vai vender mais caro, vai faturar mais, mas em compensação realmente está... O consumo vai diminuindo também, né? Então isso que é interessante do empresário entrar de cabeça aí nessa campanha também, né? Sim. Tocou agora num ponto bem importante. Hoje o que gira a economia é o consumo. Você imagina se então nós parássemos um dia, fizéssemos greve, ninguém vai consumir. O impacto que geraria na economia. E em Itajaí também não seria diferente. A partir do momento que o poder aquisitivo é um pouco mais alto, existe um consumo maior, então a economia começa a girar mais forte e mais consolidada. Agora, durante a campanha que vocês fizeram aí, né? Vocês colheram também assinaturas, como você já tinha adiantado, aí para o Brasil eficiente, né? O que é essa campanha? Vamos lá. O Núcleo Jovem Empreendedor de Itajaí, ele está ligado hoje ao SEGESC, que o SEGESC é um braço da FASCISC, né? São núcleos setoriais dentro da FASCISC. O SEGESC é o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores do Estado de Santa Catarina, que nós temos a nossa confederação, que é a CONAG, que é o Conselho Nacional de Jovens Empreendedores. Então, vem de encontro a nossa necessidade, que nasceu lá em Joinville, que se estendeu para todo o Estado de Santa Catarina, e para o Brasil, ao encontro do Movimento Brasil Eficiente. E você entrar no site é brasileeficiente.org.br e também o site assinabrasil.org.br. Lá estão todos os esclarecimentos, todas as propostas aonde nós queremos chegar. Como se fez essa proposta? Não foi eu, não foi o consumidor, não foi um encontro de pessoas, economistas, contadores, administradores, sociedade civil, pessoas, empresários, para que se chegasse ao encontro de um respiro, para que a gente conseguisse, pelo menos, simplificar. Então, uma das propostas é, tem oito impostos, COFIS, COFINS, contribuição social, tornaram dois, o primeiro passo. O ICMS, nós temos 27 ICMS, fazer o Nacional Compartilhado, fazer o único ICMS. Você imagina, são 27 ICMS diferentes em todo o Brasil. Então, essa proposta, as pessoas que, ah, não querem assinar a planilha, ou abaixo assinado na Farmaz ou na Rua Ensino Luz, elas podem entrar no site e fazer a assinatura também no assinabrasil.org.br. Estará fazendo a sua parte. E isso é uma proposta de emenda constitucional liderada aí, vocês vão mandar para o Congresso a isso? Isso, justamente. A partir de um milhão e meio de assinaturas. O movimento já está em torno de 4, 5 anos, nós estamos chegando a 250 mil e a meta em 2014 ia chegar em torno de 300 mil. 300 mil assinaturas. E aqui em Itajaí, a meta é de quanto, Wagner? Em Itajaí, a gente tem uma meta de 15 mil. Quais são as ações que nós desenvolvemos para chegar nessa meta de 15 mil? Nós fizemos a abertura na terça-feira, que foi no container na Rua Ensino Luz, uma parceria com o Centro Lojas e CDL. Nós temos também uma parceria com os associados dessas entidades, a Associação Comercial Centro Lojas e CDL, para que a gente consiga, no mínimo, 10 assinaturas por empresa, para que a gente consiga chegar no nosso resultado. Então, isso é uma ação direcionada ao comerciante, que ele tenha um contato com o consumidor final muito mais rápido que a gente. E na farmácia de Itajaí, com 5 mil medicamentos genéricos, mais mil pães, que nós fizemos também, na panificadora Pães e Doces da Vila, três books fotográficos, você tem o sorteio de direito de compra sem imposto, do João Fotógrafo, e também três espelhamentos automotivos, com sorteio de direito de compra sem imposto da Estética. No sábado, nós vamos fazer o encerramento, a gente volta no Contânia, na Rua Ecil Luz, para fazer o encerramento dessas ações externas. E a gente continua, a ação nos associados é 39, para que a gente consiga chegar nessas 15 mil. Hoje, a gente já passa em 3 mil assinaturas. Um número bastante grande já, mas é preciso ainda... Dois pressivos. Bastante, né? A gente está com 20% só em quatro dias de campanha. Quais são os deputados que o Brasil Eficiente está pressionando para levar isso para o Congresso? Hoje, eu vou te dizer se... A gente tem vários, assim, sabe? Vários estão abraçando essa campanha. Isso, vários estão abraçando. O que acontece? Cada Estado, ele tem um deputado, para que a gente consiga unir essas forças em todo o Brasil, para não ter responsabilidade de um só. Então, cada Estado tem o seu representante, para que a gente consiga chegar no Congresso. Bom, está aí também, assim, uma ideia de campanha para o pessoal que está querendo aí, né? Entrar no Legislativo, né? Entrar como deputado federal, deputado estadual, abraçar essa campanha também, né? Justamente. É o que a gente pede, né? No âmbito político, os deputados que consigam levar essa proposta para frente. no âmbito da sociedade, para que assinem o abaixo de assinado. Quer dizer, tem todo um contexto. Então, a gente sozinho, a gente não consegue fazer. Tem todo um contexto, para que a gente consiga chegar acima de um milhão e meio de assinaturas. É uma boa plataforma de campanha para quem quer ser eleito agora em 5 de outubro, né, Wagner? Sem dúvida. Aproveitar realmente para fazer aí e apoiar realmente, né? Pode. Ter como meta também de campanha, porque é muito importante, né? O que você falou, o que o pessoal está fazendo em todo o Brasil, essa campanha do Brasil eficiente para também frear, né, os impostos. A gente pode acompanhar um pouquinho. A gente tem algumas imagens aqui que é do site do Feirão do Imposto, que mostra absurdos, como a gente viu da aguinha. Por exemplo, a alface, o arroz, aí 18%, né? Essa dobradinha aí do arroz com o feijão, olha o açúcar, 40,4%. São produtos básicos. O desodorante, aí, 47,2%. Então, são produtos básicos. Olha a fralda, 35%, né? Hoje em dia, realmente, há uma necessidade, né? Então, são produtos básicos, né, que estão na dispensa do consumidor, a mesa do consumidor, né, produtos de primeira necessidade, que não pode faltar, olha aí, o ovo, 21,8%, né? Que não pode faltar, realmente, que pesam lá na hora de fazer as compras, realmente, né? Sem dúvida. E algumas conquistas a gente já conseguiu. Em 2012, a gente conseguiu a lei 12.741, barra 12, que é demonstrar na nota fiscal os impostos aproximados. Então, as pessoas já conseguem hoje visualizar, os consumidores, 37% de imposto. Uma senhora falou, eu fui no mercado, eu comprei 280 reais e 80 e poucos reais era de imposto. Eu não sabia que tinha isso tudo. Então, as pessoas não têm também esse conhecimento, algumas. E ficaram, sim, impressionadas. Eu achei que ficaria para o mercado esse valor. Se não, isso aqui é imposto que a senhora paga. É, quer dizer, isso aí, assim, a gente está falando dos medicamentos e também dos gêneros de primeira necessidade. Sim, sim. Mas também, imposto sobre telefonia, sobre a conta da energia elétrica, a conta de água, né? Isso tudo também a gente vai pagar, né? Vai, a gente paga. Paga direto o ICMS, né? Direto, direto. Na taxa de iluminação pública tem um imposto, né? O ano passado, o governo veio falar da redução do custo de energia. Então, agora ele veio, agora tem um aumento da energia. Automaticamente, os impostos também aumentam. Ok, Wagner. Obrigado aí pela sua participação aqui. A gente espera realmente que isso vá adiante. A pessoa pode entrar lá no Brasil, eficiente.org.br, participar desse movimento que é de benefício para todos, né, Wagner? O Meri, o CGS, que é o Núcleo Jovem Empreendedor de Itajaí e da nossa região, agradece a oportunidade, a Univale, por esse momento, para a gente poder compartilhar essas informações. E também dizer que estamos à disposição na Associação Comercial de Itajaí. Ok, muito obrigado. O painel Univale fica por aqui. Lembrando que você pode entrar lá no brasil.org.br, também participar aí dessa pressão, para que os impostos diminuam. A gente volta no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto